Olá, estamos de volta com mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a Orquestra Violões do Forte de Copacabana e Shalom, que faz concerto em homenagem aos 109 anos do Forte de Copacabana. A orquestra é formada por 25 jovens do Rio e apresentará grandes obras da música brasileira. É dia 30 de setembro, sábado, às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. A exposição Paster, o Cientista, traz ao público as descobertas de Louis Pasteur. A mostra apresenta o trabalho de um dos maiores cientistas da história de forma divertida e interativa. A exibição será do dia 30 de setembro ao dia 3 de dezembro, de terça à sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde. A peça, muito pelo contrário, conta a história de um pai de primeira viagem nascido junto com a pandemia. Com muito humor, a comédia faz uma reflexão sobre o fim do macho heteronormativo e da necessidade da construção de novos homens. A temporada vai do dia 4 a 26 de outubro, às quartas e quintas, às 8 horas da noite, no Teatro dos Quatro. Diário de Pilar na Amazônia narra a jornada de uma menina que embarca em uma aventura para deter os madeireiros da floresta. A peça é um encontro afetivo com a riqueza e o mistério da Amazônia e traz canções originais e personagens da mitologia local. A temporada vai até o dia 26 de novembro, no Teatro Clara Nunes, na Gávea, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. A Companhia do Solo completa uma década com mostra que estimula a leitura e a oralidade. Com atores, palhaços, escritores e muita contação de história, Solos de Histórias Companhia do Solo 10 anos tem uma programação voltada para alunos e professores da rede pública. O encontro será no dia 3 de outubro, das 10 da manhã, às 4 da tarde. O bairro histórico da Gamboa recebe a sexta edição do Festival Gamboa de Portos Abertos. O Festival de Arte e Cultura tem uma programação cheia de música, teatro e oficinas. Esse ano, o tema central é Ser Floresta Cidade, que tem o objetivo de destacar a importância da conscientização ambiental. O evento vai acontecer entre os dias 1º e 8 de outubro, na região portuária. Confira a programação completa no site ou nas redes sociais do festival. A herança é uma discussão sobre pertencimento, amadurecimento e amor na comunidade LGBTQIAPN+. A peça é uma adaptação brasileira de um sucesso da Broadway e tem o ator Reinaldo Giannechini no elenco. A herança está entre os indicados aos prêmios APCA 2023, nas categorias de melhor peça e de melhor ator, para Marco Antônio Pâmio. O espetáculo A Herança está dividido entre parte 1 e parte 2. A parte 1 será apresentada às quintas e sábados, às 8 horas da noite, e a parte 2, às sextas, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. A temporada vai até o dia 22 de outubro. A Agenda Cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais. TV Alerjo, canal do povo.